Bom dia, meus amores! Chegamos ao último dia da nossa semana de aula. Hoje é sexta-feira, 4 de setembro do ano de 2020. E hoje, sexta-feira, é dia de contação de história. Quem vai contar a historinha hoje? Quem sabe? É a tia Deise, do estágio 3. Ela vai contar uma historinha sobre a independência do Brasil. Encerrando toda essa semana do dia da nossa pátria. Então, prestem bastante atenção na historinha que a tia Deise vai contar. Para depois, vocês registraram em uma folha. Pode ser folha de ofício ou uma folha de caderno de desenho. Então, vocês vão desenhar a parte que vocês mais gostaram da historinha dessa folha. Utilizando o giz de cera. Depois que vocês realizarem essa atividade, aí vocês vão lá no vídeo que a tia Andréa vai estar explicando a vida prática. E aí vocês vão praticar novamente, encerrando também a nossa vida prática dessa semana. Um beijo, um bom final de semana. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. Turminhas, tudo bem? Olá, maternal. Olá, estágio 1. Olá, estágio 2. Olá, estágio 3. Olá, família. Tudo bem? Espero que sim. Segunda-feira, 7 de setembro, é uma data comemorativa. Vocês sabem por quê? 7 de setembro é uma data comemorativa mais importante do Brasil. Justamente por abrigar um dos princípios do acontecimento da nossa história. A nossa independência. A independência do Brasil. Foi nesse dia que Dom Pedro I deu início à nossa trajetória como nação independente. Sabia? Então, agora a tia Dez vai contar a história da independência. Vamos lá? Prestem bastante atenção, tá? Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1908, o rei e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821, o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, o rei deixou seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente do Brasil. Mas, Portugal queria, de qualquer forma, que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi, então, que no dia 7 de setembro de 1822, as margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Com o grito, independência ou morte. Desde então, o Brasil não pertence mais a Portugal. Tornou-se um país livre. Agora, a gente vai fazer uma vida prática, bem interessante. O que eu vou precisar? De uma banana, de uma faca sem ponta e de um tapa. Vocês vão descascar a banana, com cuidado. Descasca a banana. Após descascar, vocês vão cortar. E vai dar, com cuidado. Segura a banana e começa a cortar, tá? 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 Pronto, após vocês cortarem a banana, pode comer. Vocês comem e vão servir para todas as pessoas que estão em sua casa, certo? A tia vai comer uma. Ó. Que delícia. Beijo e pratinha em casa.